Quando você fala de calçado para o homem moderno, a Radamés se consolida como uma empresa muito focada nisso. Há 26 anos, aliás, faz um trabalho muito bonito, muito legal. Jairson Franchini, você tem uma linha muito bonita, como gestor da Radamés, todos os seus produtos são voltados para esse nicho, né? É, voltados para o homem moderno, o homem que vai usar um calçado não só para algum evento específico, ele vai usar até no dia a dia, um produto casual visando muito conforto. A gente tem sapatos clássicos, que é para um uso com terno, mas o sapato tem que ter um conforto especial para que aquele homem consiga usar não só para um evento específico, como para outros eventos também do dia a dia dele. E é de muito bom gosto, né? O design que vocês têm no produto é muito legal. É, são pesquisas feitas, lógico, em países já, Europa, Estados Unidos, com antecedência, visando trazer o melhor para o nosso consumidor. Esses produtos são transformados para o nosso calço, vamos dizer assim. Ele vem para ser adaptado ao pé do brasileiro, para ter o sentido de uso do brasileiro, que é um pouco diferente do europeu. Porém, a gente traz também algum toque nosso, para que esse produto tenha essa maciez, esse conforto que a gente sabe que é necessário. Não pode ser um produto que venha com a mesma rigidez que possa ter lá. Parabéns pelo trabalho, muito legal, muito sucesso. As imagens falam por si. Muito sucesso. Muito obrigado e esperamos atender bem o nosso consumidor final. Obrigado, muito sucesso. Obrigado, muito obrigado.